O que tá acontecendo aí, amor? Ah, calhou, né? Aí agora, de calhado. A gente acabou de pegar um veículo aqui, 4x4. Dessa vez a gente subiu na vida. Literalmente. E como que tá sendo aí dirigir um 4x4? Ainda não em modo 4x4. Eu me sinto mais poderoso. Um carrão assim, desse tamanho. Tô me sentindo poderoso aqui. Com toda a casa nele, né? É, agora tô me sentindo mais autossuficiente e poderoso. Uma boa combinação. Lá atrás tá tudo que a gente precisa. Gás, cadeira, toda coisa de cozinha. Tem geladeira. Agora a gente tá pronto. E no teto a gente vai mostrar. Depois, quando estiver pronto, tem a nossa cama, a nossa casa. E agora o nosso destino. A gente tá saindo da Namíbia e vamos sentir do Botsuana. Que é a parte mais wild da nossa trip. Vamos que vamos, Botsuana. São 13 dias com esse carrão aqui. É nóis. Vamos ver o que vai dar. É coisa boa, com certeza. Boa sorte pra nós. É nóis. Roca no Mundo está em Botsuana. Nós iremos explorar e conhecer um pouco mais sobre esse país com características sociais, econômicas e naturais tão peculiares aqui no continente africano. Botsuana abriga um dos desertos mais famosos do mundo. Boa parte do deserto do Kalahari. E também o famosíssimo Delta do Kavango. O que tá rolando aí cá? Arroz. Arroz? É. Arroz. Aí sim. É arroz branco? Não, é arroz integral. Ah, é que roca no Mundo é saudável, meu. É? Aqui, daqui a pouco sai um... Mas aí mostra outra parte da janta, né? O braai, né? É. O braai. Que a gente adora. É claro, pô. Mas tem que ter. Olha pra grelha, só pra iluminar um pouquinho. Mas a gente já mostrou duas vezes miolo, né? Então não tem problema mostrar duas vezes braai. Aí, olha aí. Um braai de mateiro aqui, ó. A gente acabou de passar pelo portão do Moreme, o portão sul. Estamos oficialmente dentro agora do Parque Moreme e da região do Delta do Kavango. Por isso que a gente tá animado. E foram 100 quilômetros pra chegar até aqui. A gente tá... De onde? De Malm até aqui. Ah, de Malm até aqui. De Malm até aqui, que é a cidade mais próxima que tinha lugar pra gente dormir. E que é a cidade principal aqui de Botsuana pra sair os passeios. Peraí que tem trânsito aqui na estrada agora. Mas em teoria agora é a estação chuvosa, só que tá seca a estrada, o que nos deixa muito felizes. Porque existem várias possibilidades pra atolar. É lama, areia e água, né? A água não dá pra passar. A água não nem atola. A água impede a passar, né? É, porque não pode passar de um determinado nível da roda até a metade da roda, tem uma marcação. Porque senão aí não cobre. Você não pode colocar o carro e enfiar o carro no meio da água. Então a gente tá bem feliz porque aparentemente tá seco e um dos maiores desafios é o lugar pra chegar até o acampamento, é a ponte pra chegar até o acampamento, que fica numa ilha, não é isso? Isso, é um dos acampamentos mais famosos pra quem faz essas rotas de 4x4, faz a roda independente, que é o famoso acampamento da terceira ponte, Third Bridge, que é onde a gente tá indo agora, mas que em época de chuva o nível da água deixa perigosa a travessia ou impossibilita a travessia. Isso é Roxoana, isso é Moreme, isso é Roca do Mundo. Nossa primeira atolada básica aqui, o Ro tá esvaziando os pneus, a gente tem que ficar de olho aqui pra sair do carro, vamos ver o que que rola aqui pra gente tentar desatolar, a gente evitou ficar rodando muito pra não piorar a situação. Então a gente desceu do carro, um dos segredos é desinsuflar o pneu, deixar bem murchinho, pra aumentar a área de contato e passar por essa areia aqui, fofa. Tem que ter essa experiência, né? É, vamos ver. Qualquer coisa eu pego a pá do coveiro que tá ali no porta-malas. Então vai logo aí, porque eu quero sair daqui, eu quero voltar pro carro. Pneu desinflado, quanto foi a pressão que você pôs agora? Agora tá 1.5. Isso, eu tirei a areia que tinha na frente. De 2.2, puxamos pra 1.5. É. Acá foi com a pá, tirou a areia da frente, fizemos os procedimentos básicos pra desatolar o carro na areia, 4x4. E agora a gente vai usar o modo 4x4 pela primeira vez. Tração 4x4 engatado, mostra lá o desafio pra frente que a gente tem. É, olha aí quanta areia. E bom ver, né? Vamos ver se vai. Uhul! 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 Para se explorar Botsuana, existem duas opções economicamente viáveis. Uma delas é vir até as cidades mais turísticas e contratar passeios para as principais atrações que existem no país. Quais são essas atrações? O famoso Delta do Cavando, que a melhor forma que nós encontramos de visitar foi através da Moreme Game Reserve, que é onde nós estamos aqui agora. E o famoso Parque Nacional Chobi, que é onde tem os safários mais famosos do país. Tchau! Tchau! É, acho que alguém viu que a gente tá aqui É, acho que a gente tá aqui É, acho que alguém 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 tá aqui E apreciar o pôr do sol Saúde Saúde É nóis Roca no mundo É, acho que alguém tá aqui É, acho que alguém tá aqui Roca no mundo É, acho que alguém tá aqui 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 É, acho que a gente tá aqui É, acho que a gente tá aqui Nós paramos aqui Sem hipopótamo, sem crocodilo Então, já que não tem hipopótamo, nem crocodilo Nem cobra, nem cobra A gente consegue aproveitar Então é isso Roca no mundo É sobre isso Aproveitar todas essas experiências Que o mundo inteiro tem a oferecer Certo? Então, se roca no mundo E viaja com a gente Muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui E se você gostou E se você gostou Deixe o seu like Ele nos ajuda muito E se inscreva em nosso canal E ative as notificações Assim você será avisado de novos vídeos Ah, e nos acompanhe também Em nossas outras redes sociais Se roca no mundo E viaja com a gente